Eu Gostaria de Você Enfeitiçada por meus beijos e abraços Eu não preciso de você pra trabalhar Para você eu arranjo uma empregada Para trazer de tudo em suas mãos Eu só preciso de você como uma estrela Para brilhar dentro do meu coração Eu gostaria também que o nosso amor Não se acabar se fosse pro resto da vida Nosso romance fosse feito com carinho Preciso tanto de você minha querida Para você eu arranjo uma empregada Para trazer de tudo em suas mãos Eu só preciso de você como uma estrela Para brilhar dentro do meu coração Serei feliz se entrarmos na igreja E ajoelhar nos lá em frente no altar Nos casaremos perante a lei divina Felicidade pra você eu quero dar Para você eu arranjo uma empregada Para trazer de tudo em suas mãos Eu só preciso de você como uma estrela Para brilhar dentro do meu coração Eu só preciso de você como uma estrela Eu só preciso de você como uma estrela Eu só preciso de você como uma estrela